Fala, fala, pessoal! Enéas Nascimento aqui, trazendo mais uma análise de Forex para o dia, hoje, dia 17 do 3. Quem está assistindo pelo YouTube já deixa o gostei e se inscreve para não perder nada e vamos embora para o vídeo. Bom, a primeira coisa que eu vou até fazer aqui e trazer no YouTube é o seguinte. É uma dica de como você fazer parcial, como você fazer parcial em uma ordem aberta. Essa aqui foi uma venda que eu fiz no estúdio de análises, a venda mais recente que eu fiz lá e mostrei para o pessoal como que eu fiz e administrei o porquê e tal. Ok, então vamos lá. Bem-vindo, Antônio. Acho que já está me ouvindo aí, né? Vamos lá para a análise de hoje. Eu comecei agora em agorinha. Estou aqui no Euroaudê e nesse caso específico aqui dessa ordem, tivemos a Spinbar e tivemos uma Insidebar. Então tivemos uma configuração exata, exata, precisa, certinha. Como o padrão fala, o padrão explicado lá no estúdio de análises. Muito bem. Olha quanto tempo o preço demorou para caminhar a favor. E nesse caso não tem o que fazer, tem que ter paciência. É uma virtude do trader. Virtude necessária, né? O trader tem que ter obrigação. Então vamos lá. Um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso aqui dá duas semanas praticamente esperando o preço chegar nesse ponto que ele chegou hoje. O que é esse ponto? Esse ponto é o que eu marquei para a minha segunda parcial e, consequentemente, o meu break even. Ou seja, o ponto onde eu decidi que traria o stop loss, que está aqui, para o ponto de entrada. E assim eu garantiria o meu lucro, pois eu já saí com duas parciais positivas. Já tenho dinheiro guardado na conta. Tipo assim, nessa operação que deu certo, eu já fiz umas parciais e garantei o lucro. E com o stop no 0x0, se o preço voltar, ele não perde mais nada. E eu vou deixar rolar, porque eu quero pegar uma perna grande dessa tendência. O meu take está lá embaixo. O Raimundo entrou aí. Boa noite, Raimundo. Tamo junto, meu amigo. Vamos embora para a análise. Bom, nesse caso o take está lá embaixo, que é para dar uma relação de risco-recompensa. Pô, deixa eu só ver. Eu botei no 50x10. Eu acredito que ele tem boa chance de chegar lá. E agora eu não vou mais fazer nada. O que eu vou fazer agora, nesse momento, é mostrar na prática como fechar, por exemplo, uma parcial. Isso vai de cada um em relação à quantidade a fechar. E se, claro, quiser fechar a parcial. Tem que definir isso no planejamento. No meu planejamento, que eu divulgo lá no estúdio, que eu divulgo aqui, né? Para o pessoal que está acompanhando ao vivo no estúdio. Está lá na área de membros. Está lá, trading plan. Tem a explicação do sistema de parciais definido. Então, aqui, por exemplo, eu vou fechar agora 0.04. Aqui é um lot 0.09. Lembrando que isso aqui é uma conta de demo. Nada é recomendação de compra e venda. Eu sempre faço tudo para aprendizar de testes, né? Eu nunca vou parar de dizer isso. Mas vamos lá. Aqui eu tenho um lot 0.09 que eu abri nessa venda. Que foi pela minha estratégia. Então, eu vou fechar 0.04. Que é praticamente metade. E deixar correr o restante. Primeira coisa. Eu vou abrir aqui o meu terminal. Aqui está a operação rolando. Ok? Nessa operação que está rolando, eu vou dar dois cliques. Ou no lucro. Deixa eu ver se é no... É, tem que ser no lucro. Porque tem um lugarzinho interessante que você não consegue. Se você der dois cliques aqui, ele vai abrir para você alterar. Mas não para você fechar. Em outro lugar que você clicar, ele permite que você feche. Ou você pode clicar com o botão direito e fechar ordem, tá? No caso, modificar ou excluir ordem vai abrir aquela janela. E fechar ordem, agora tem que tomar cuidado. Porque se você tiver com a negociação a um clique ativo, pode fechar direto. Então, eu recomendo dois cliques. Volta o loto que você quer fechar aqui em volume. Nesse caso, especificamente, eu vou fechar 0.04 e clico em fechar. Ele fechou 0.04 e você enxerga agora ali, ó. Só tem 5 micro lotes. Ou seja, 5 mil euros em negociação. Já garantiu a parte do lucro. O saldo já aumentou. E eu sigo agora para a próxima etapa. Eu vou trazer o stock para o 0 a 0. Ou eu arrasto, no caso do MetaTrader 4, eu seguro o alt. E arrasto para cá para o 0 a 0. Muita gente faz isso. E aqui foi na veia, né, ó. 7.26 a entrada. Clico em modificar. Ok. Veja aqui agora o meu preço de entrada. Cadê? O meu preço de entrada 7.27. E o meu stop estão quase iguais. Ficou só um pontinho aqui. Então, para ajustar e ficar preciso. Boto mais um pontinho ali. Alterou. Meu stop e minha entrada estão iguais. Isso significa o quê? Se por acaso o preço retornar, ele vai fechar a ordem aqui. Esse último lote 0.05 não vai me render nada. Mas o 0.04 que eu fechei agora, já colocou na minha conta. Não vai ser mais retirado. Esse restante será fechado. Tranquilo? Se voltar, né? E se cair, esse restante vai me dar um lucro de, vamos ver, 181 mais do que eu já fechei. Então, a relação de risco retorno aqui, acho que fica em média de 2 para 1. Dá um excelente IRR, né? Então, vou deixar rolar a segunda tendência. Muito bem. Então, vamos embora agora. Primeiro, uma análise geral. E depois, aquela análise mais detalhada no finalzinho. Ok. Vou fechar aqui o terminal. Vou deixar rolar. Não tem mais nenhum perigo. É que eu posso esquecer. Posso esquecer. Uma hipótese de eu voltar a pensar nesse ativo é se ele... Exemplo, né? Se ele fizesse toda a estrutura de dar outro sinal sem pegar no meu take. Aí, eu ignoraria que tem um take aqui e bota outra ordem pelo meu sistema. Mas eu acho improvável ele dar um sinal desse sem antes pegar no take. E se ele voltar aqui para cima, aí eu vou tomar outras medidas e vou analisando ao longo dos dias. Ok. Vamos fazer o panorama geral. Vamos ver o que houve aqui. Houve algo contrário à tendência. Houve um falso rompimento de inside bar. Contrário à tendência. Vamos esmiuçar. Primeiro, teve um rompimento direto. A tendência de queda. Estávamos aguardando um rompimento direto da barra mãe. Como eu falei que a relação risco-retorno aqui ficaria prejudicada, eu não iria pensar nesse movimento direto. Porque o stop fica muito caro, digamos assim. Caro não no valor. O stop fica muito caro em relação à recompensa. Eu estava esperando, na verdade, era um falso rompimento. Aí sim, eu pegava um preço melhor. Nesse caso, ele rompeu direto a princípio. Até pensei que ele poderia vir com força caindo. Mas não. Ele voltou com força para cima. Esse padrão é um falso rompimento desse padrão de inside bar. Ele veio e voltou. Só que isso aqui indica probabilidade de subida. Mas a tendência é de queda. Então, temos sinais que são contrários. Que vão um de encontro ao outro. Então, eu não opero sem. Eu opero sempre a favor da tendência. O que eu queria era esse movimento para baixo. Aqui, agora, eu vou desconsiderar esse inside. E vou aguardar o preço vir buscar. Aqui, essa região cinza. E não falta muito para ele buscar e deixar um sinalzinho de queda ali. Ok? Tudo dentro da tendência. Veja aqui a região de fibo. De fibonacci. Está bem legal ali. 50% de fibo. Está bem aqui. Está interessantíssimo. Vamos aguardar. Pode ser que eu ouvi um sinal aí. Acho que é nesta semana. Estamos quarta-feira. O resto do dia de hoje é amanhã e sexta-feira. GBPUSD. O GBPUSD foi lindo. Toda aquela análise feita no dia de ontem. Dessa vez do certo. Tem vez que não dá. Como sempre. É normal. Não dá. Você faz análise todinha. Está certinho. Beleza. Bota a ordem. E de repente dá errado. Normal. Quando dá certo. Está certo. Tudo bem. Tem que aproveitar. Nesse caso aqui. No gráfico diário. Eu ainda vou no finalzinho lá. Para quem é do estúdio. Esmiuçar a questão dos gráficos menores aqui. H4. H1. Não vou falar. H4. H1. É o que eu foco ali. Mas aqui nessa análise geral. A gente passa pelo gráfico diário. Tratamos do PIMBAR. Que aconteceu nessa região de suporte. Uma ordem interessante. Uma abordagem interessante. Era. Comprar aqui em cima. Com o stop aqui atrás. Ok. E nesse caso. Ele teria ativado. Estaria no lucro. Uma abordagem. Mais interessante ainda. Seria entrar na retração. Que é próximo da metade do PIMBAR. É que ele teria pego na veia. Vamos ver se ele teria ido. Acho que é pelo que eu estou vendo aqui. Foi tranquilo. Até os 50% do PIMBAR. Rapaz. Foi na veia. Pegaria aqui os 50% do PIMBAR. E subiria forte. Uma compra aqui. Com o stop aqui. 10 pips atrás de número redondo. Já estaria dando uma relação de risco retorno. 70 pips de stop. Já estaria. Chegou a dar 118. Estaria perto de 2 para 1. É uma abordagem interessante também. E o PIMBAR mostrava que havia uma certa probabilidade disso acontecer. Outro sinal que tivemos anteriormente no GDWSD. Foi essa Inside Bar. Também comentada aqui. Quando aconteceu. E tivemos duas possibilidades. A primeira era o falso rompimento. Que era o que eu estava guardando. Ou o rompimento direto. Que aconteceu aqui. Que teria ativado uma compra. Chegou a cair um pouco. Subiu. Voltou. Deixou o PIMBAR. Está subindo. Estaria com um certo lucro também. Então foram as duas abordagens que eu trouxe no gráfico diário. Aqui não aconteceu em Golf. Tranquilo. Mas tivemos Inside. E tivemos PIMBAR. Temos uma possível continuação do movimento de alta. Que ele vinha fazendo. E eu já mostrei. Já mostrei com bastante ênfase. Que é a região do 43. Que é esse topo aqui. Pode se repetir aqui. Pode. Não é certeza. Mas se essa impulsão lá do diário se repetir. Ele pega aqui. Veja. Se essa impulsão se repetir. É aqui que ele busca. Entendeu? Então é isso que eu estava guardando. Por isso que é que um Take Profit. De uma operação como essa. Pegando a tendência. É legal lá. Por exemplo aqui com a Inside. Entrando aqui em cima. Com a compra e o stop aqui. Como fica largo o stop. Aí é bom pegar o movimento da tendência. Pelo menos uma pernada completa. Operações menores para Day Trade. Como eu também comentei e custei print no grupo. Dá até para pegar um Take antes disso aqui. Como até eu coloquei essa marca aqui. Foi algum dos trades que eu mencionei lá. Inclusive essa linha verde e essa vermelha aqui. Se eu não me engano é um Trade que eu falei lá. Um rompimento de pivô. Que já dava mais do que 2 para 1 aqui em cima. E que teria dado certinho. Abriu lá. Não pegou no stop aqui. E está subindo bem. Ok. Esgotamos o GDPUSD no gráfico de ar. Depois a gente me ouça mais. Bom. Aqui foi ótimo. Só não foi 100% para mim. Para a estratégia do estúdio. Por quê? Por uma besteirinha. Ele não considerou lá o falso rompimento. Mais para frente eu falo sobre isso. Nesse caso aqui ele não veio o suficiente. Mas subiu. Não deixou de ser. Já tinha um padrão de Inside. Tinha outro Inside aqui. E também tínhamos um engolfo. E essa Inside que tivemos nesse momento. Teve um rompimento. Mas não da mínima da barra mãe. Teve um rompimento da mínima da barra interna. Que também é um certo padrão. Só não é tão provável. Mas é bom também. Subiu. Retraiu. Subiu. Está caminhando legal. E tivemos outra Inside. Que agora foi melhor ainda. Rompeu a mínima da barra filha. E a mínima da barra mãe. Só não foi o suficiente para considerar o setup. E subiu. Então aqui. Vê só. Quantos sinais o Aldeusd vinha deixando. Primeiro. Inside bar. Que por si só já é um sinal. Ok? Segundo. Falso rompimento de mínima da barra interna. Dois. Terceiro. Esse mesmo Kindle fez um engolfo. Ok? Três sinais que eu comentei aqui. O quarto. A própria Inside bar gera um sinal. O quinto. O rompimento da barra interna. E da mínima da barra mãe. E agora o sexto. Um engolfo. Acontecendo. Pegando aqui o Kindle de queda. Kindle com corpo de alta. Esse é o engolfo perfeito. Quem está estudando o livro já sabe. Na parte lá de estratégia. Que eu ensino os Kindles mais interessantes. Eu falo sobre os tipos de engolfo. Esse é o engolfo perfeito. Onde a mínima dele é abaixo da mínima do anterior. A máxima dele é acima da máxima do anterior. E para completar a perfeição do Kindle. O fechamento dele é acima da máxima do Kindle anterior. É o engolfo perfeito de alta. Pode ser perfeito o que for. Mesmo assim pode dar errado. Eu chamo de perfeito porque ele cumpriu todos os requisitos. Mas tudo pode dar errado. Como também pode dar muito certo. E subir bem. Seguindo a tendência do gráfico diário. Que vem com força. E se deu seis sinais aqui. Só dos que eu ensino. Não opero todos. Mas dos que eu ensino. Ele mostrou seis indicações de alta. Imagine em H4. Aqui tivemos um monte. Já já a gente detalha também. NCDUSD aqui foi brilhante. Aqui ele foi brilhante no sentido de cumprir todos os requisitos do setup. Uma compra seria colocada nessa linha verde. Com stop aqui. Já teria fechado uma parcial. E já estaria caminhando para a segunda parcial. Para garantir um lucro. Eu postei os parâmetros dessa entrada. Um pouco atrasado. Um pouco não. Atrasado. Porque quando eu vi ele já estava passando ali. Ele não tinha chegado aqui se eu não me engano. Ele estava passando pela região. E eu fui e joguei lá no grupo do estudo. E ele ainda subiu bem. Ok. Agora eu vou deixar rolar. Não tenho... Ele passou do ponto da primeira parcial. A segunda parcial está no 7290. É onde eu protegeria a ordem. Como eu ensinei lá. Como eu mostrei no Euro Alde. E tivemos também outros sinais aqui. Os mesmos que aconteceu no AldeUSD. Poderíamos falar aqui. Inside Bar. Em Golfo. Tivemos também outra... Outra Inside. Essa maior. Essa menor. Esse falso rompimento. Então tivemos bastantes... Várias oportunidades aí no... NZDUSD. Ok. Esgotado esses três aqui que eu falo... Que eu venho falando sempre nas últimas semanas. Pelo posicionamento que ele vinha em tendência. Na região do suporte e tal. Agora a gente pode passar pelos outros de forma mais rápida. Lembrando que... Lembrando não. No caso do SDK daqui eu quero falar um pouco mais sobre ele. Eu já venho atrás... Eu já venho nessa queda... Desde que ele rompeu aquilo... Venho assim. No sentido de analisando... Possibilidades de... Do preço continuar caindo. E olha só. Quantos pipos ele já caiu desde que ele rompeu aquele suporte. E eu considerei tendência de queda. Deixa eu dar uma olhada exata. E foi no ponto que ele caiu. Ele veio para cá. Quando ele veio aqui eu ainda estava pensando... Eu lembro. Eu falava muito assim. Se ele voltar para cá e fizer a... A configuração de alta novamente. Eu penso em compra. Mas se ele continuar caindo. Eu vou considerar a venda. Então foi o que ele fez nesse candle aqui. Ok. Então nesse candle eu lembro bem. Eu defini tendência de queda no SDK. Eu vou procurar sinais de venda a partir de agora. A partir de retração. Então daqui onde ele caiu até onde ele está agora. 1.200 pibs ele já caiu. Deixando inúmeros pontos de oportunidade. Cada topo desse aqui foi um ponto de possível oportunidade. E todos eles a gente esmiuçou. Eu lembro que a partir desse foi que eu incluí uma nova abordagem de estudo. Da Inside Bar no rompimento direto. E assim a gente vem mostrando e fazendo. Agora que ele está caindo bem. Muita gente pensa. Ah já caiu demais. Não é para pensar em vender. Bom. Não é para pensar em vender. Se não tiver uma estratégia para isso. E nesse ponto que ele está. A meu ver o mais adequado é aguardar a retração. Nesse momento uma retração que alcance essa região cinza. Para mim já seria interessante. Desde que. Como ele está ainda. O rompimento ainda está fresco. Digamos assim. Ainda está recente. Porque ele rompeu nesse candle. Teve dúvida nesse. E se sustentou nesses dois. Ontem e hoje. Ok. O rompimento aconteceu. Só que isso aqui é uma baita região de semanal. E muitas vezes. Isso aqui volta um pouco para cá. E depois volta para dentro da consulta. É. 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 É prático o mercado fazer isso. Então. Alguns sinais podem indicar. Que a volta do preço para essa região. Não é um falso rompimento. E o preço voltaria. Mas sim. Tem grande chance de ser a continuação da tendência. Quais são esses sinais que eu gosto de ver? Primeiro. Retração fraca. Uma retração que seja leve. Progressiva. E não candle forte. Um ou dois candles voltando forte para cima. Uma retração progressiva. Às vezes ele até cai mais um pouco. Que seria melhor. Com uma retração progressiva. Dá para pensar sim na venda nessa região. E aqui. Pode pegar até essa pernada todinha de novo aqui para baixo. Vindo buscar patamares menores. Cadê? Vamos ver. No semanal mesmo. Eu penso que ele pode já vir buscar um 2280. Seria aí 100 pips para baixo. E quem sabe. Um 2080. Ou até menos. Vamos ver mais para baixo aqui. Um 2080 seria uma boa meta para ele. Já que seria um mega suporte no semanal. Tem esse outro aqui. Que ele pode vir buscar também. Um 19. E aí já fica um pouco acima. Com o número redondo. Um 20. Fica bem interessante essa região de pensar em altos. O SDK vem caindo bem. Muito bem. Já esmiu-se aqui o SDK. Não vou mais para gráficos menores. Infelizmente. Esse pinbar lindo que aconteceu aqui. Não tinha buscado o ponto que eu estava considerando. Ele estava fresquinho. Fresquinho não. Estava recente ainda. Estava assim muito cedo a retração. E dele já desbancou de vez. Acontece. Agora eu vou esperar uma retração melhor. O SDCHF se aproximando da região de suporte. Então aqui eu vou procurar uma oportunidade de compra. O preço está bem chegando lá. Lembrando que ele até já começou. Já fez um insight aqui. Já começou um rompimento da mínima. Pode ser que ele venha e volte. Mas eu sinceramente eu quero um padrão desse mais aqui embaixo. E não ali em cima. Deixa eu encerrar o dólar aqui. Para a gente encerrar a parte aqui do YouTube. O dólar e o iene eu quero aguardar uma queda para essa região. Que belice que essa região laranja aqui é o 38.2. Que eu acho que já atualizou ou não. Vamos ver. É o 38.2. Na V ali. Então tem que pegar nessa região laranja para que eu considere uma retração. E a partir daqui é um sinal de compra. de compra. Bom, eu vou encerrar agora do YouTube, e quem tá no estúdio, continua, tá? Valeu aí ao pessoal, deixa o like, se inscreve. Valeu!